Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e dessa vez para gravar um vídeo sobre unhas Gente, antes de começar a gravar o vídeo, quero já pedir desculpa pelo barulho Esse barulho que vocês estão escutando no fundo é barulho de chuva No meu último vídeo eu reclamei um monte porque estava muito quente, né? Aí Deus atendeu o meu pedido e as minhas reclamações e agora está chovendo, está chovendo desde ontem já A segunda coisa que eu quero falar é sobre o meu cabelo No último vídeo vocês me perguntaram um monte se eu tinha pintado ele de roxo ou lilás Mas não gente, eu não pintei ele de roxo ou lilás O meu cabelo quando desbota, ele desbota para o lilás e para o roxo Mas é porque, vocês já viram em vários vídeos em que eu pinto meu cabelo de azul Que quando eu vou fazer a mistura da tinta, eu coloco anilina azul e anilina roxa ou violeta Por quê? É porque eu gosto daquele cabelo azul mais escuro Então para eu atingir esse tom de azul eu não posso só usar anilina azul Porque fica um azul mais royal Então quando você mistura com roxo ele fica um azul mais escuro Daí quando ele desbota, ele desbota umas mechas roxas, sabe? Meio azul, meio roxo, mas é uma cor muito bonita Inclusive hoje, meu cabelo já estava desbotado há muito tempo Ele estava mais que na hora de retocar Aí agora, agora eu fui retocar meu cabelo Só que, gente, eu inventei um negócio no meu cabelo Não, eu vou pintar embaixo de rosa Só que, né, tem aquela, gente Tabela de coloração, quando você joga rosa e anilina azul fica roxo Aí, ó, tinha até feito um vídeo, mas nem vou postar mais Fiquei revoltada Não sei nem por que eu tentei Eu fiquei revoltada porque eu sabia que isso ia acontecer Pintei aqui embaixo, gente, com anilina rosa misturada com vermelho E, ó, como estava azulzinho meu cabelo embaixo, ficou roxo Ela não conseguiu o cabelo rosa E é isso, pessoinhas Enfim, o assunto não é sobre o meu cabelo Eu comentei sobre o cabelo aqui Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês Como que eu faço as minhas unhas de gel Né, eu tenho unhas curtinhas Aí quando eu tô afim de ter unhão comprido, tá Eu pego e faço essas aqui de gel Ó As minhas unhas que incríveis que estão Bom, mas agora eu vou mostrar no vídeo pra vocês Como que eu faço as minhas unhas Eu só fiz essa do mundinho aqui Mas vai dar pra entender bem E eu espero que vocês gostem, viu? Então, confira o vídeo aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Pessoas Assim que ficou as minhas unhas Né No vídeo que eu gravei Quando eu tava fazendo unha Não tinha pintado de preto ainda Mas agora eu pintei, né Ficou assim Linda Gente, eu esqueci de comentar no começo Mas eu vou falar aqui Dos materiais que eu usei Bom, o gel que eu usei Foi esse daqui, ó Color Gel Color Gel Nile System Não sei nem se isso aqui tem marca Sabe por quê? Eu comprei isso aqui no Ebay Eu paguei cerca de um real e pouco Nesse potinho Eu comprei uns três potinhos Então eu paguei um real e pouco Em cada potinho Essa aqui é a cor número 021 Que eu usei ali no vídeo, né Fica a unha meio rosa Mas tem de tudo quanto é cor Verde, azul, vermelho Amarelo, branco Transparente, enfim Eu só comprei pra testar mesmo, né Pra ver se era bom Aí chegou aqui em casa Fiz mesmo uma semana Pensei, eu não vou fazer a unha A unha de gel Pra testar o gel E eu gostei Proveio É bem baratinho Comprei a unha de gel Aqueles adesivos Que eu uso como molde Pra fazer as unhas de gel São esse daqui Esse aqui, ó São adesivos próprios Para fazer unha de gel Então com esse molde Você consegue fazer A unha de estileto Aquela unha em forma de diamante Na ponta Consegue fazer Fazer unha redonda Fazer unha pontuda Unha quadrada E do jeito que você quiser Porque é um molde em adesivo Então você vai Moldar a unha de acordo Com o tamanho do seu dedo E com o jeito que você quiser Esse aqui, ó Eu comprei faz muito tempo Veio sem moldes Eu comprei Se eu não me engano No mercado livre Mas no ebay Na Aliexpress tem também E são bem mais baratas Só se vocês procurarem Por molde pra unha Que vocês já vão achar Aquela cabine De luz UV Que é a luz ultravioleta Que a gente usa Para secar a unha Porque só esse tipo de luz Seca esse tipo de gel Eu comprei no Aliexpress também E eu paguei bem barato Na época Eu não me lembro quanto Acho que eu paguei 70 reais no kit inteiro Que daí veio Veio um monte de molde pra unha Veio um monte de gel Tudo quanto é pincel Veio mais um monte de unha postiça Veio o forninho Veio tudo junto já E foi uns 70 reais Tem esse kit no Aliexpress No ebay Mas também tem eles separados Então vocês podem procurar lá Tá? E basicamente foi isso Os pincéis que eu usei São pincéis comuns Assim pra decoração de unha Ou pra fazer unha Então não tem muito segredo E é super fácil Você vai moldar a unha Como você quiser Do estilo que você quiser E depois lixar Bem simples, né? Então eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei do resultado Das minhas unhaunas bem grandonas Acho que elas estão lindas E muito obrigada Por ter assistido o vídeo Pessoinhas Não esquece de dar um joinha Adicionar os seus favoritos E se inscrever no meu canal Pra não perder nenhuma novidade Muito obrigada Por ter assistido Até o próximo vídeo E beijinho